Bom dia São Paulo, bom dia, tempinho chuvoso, bom dia Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Eita, deu dois tapas na cara Vou aproveitar pra mostrar, cada lugar mais do que o outro Essa igrejinha aqui é linda, ó, me deixa a praça aqui Bora Tudo Chá Lindo, 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 lindo Vamos de novo à luz, porque agora vamos a 25 de março De novo Vamos num braço, tudo caro, tudo extremamente caro Tem uma série de apelar não? Um pouco deixando a luz pra vocês aqui, ó Ontem eu filmei esse painel aqui, lindo Que coisa linda Olha isso aí, mercadão Meu Deus do céu, moço do céu Vou de comer um coxinho desse, é um coxinho de um quilo, olha o tamanho da coxinha Vou pegar pra ter um bem bonito, viu? Eita, peste Eita, peste Ah, salame ela gosta, salame ela gosta, salame ela gosta, salame ela gosta. Falei, salame ela gosta lá, Márias. Demais. Ó, eita papai. Tá ficando acionada por casa, todo dia, eu vou tomar fora aqui, ó. Toma, toma. Salame ela gosta lá, Márias. Demais. Ó, eita papai. Tá ficando acionada por casa, todo dia, eu vou tomar fora aqui, ó. Eita peste de molido, viu? Eita. O que que não foi? O que? O que que não foi? Eita poxa, que coisa linda. As coisinhas pequenininhas assim, bonitinhas de papai, hein? Coisinha bonitinha. Ô, meu Deus do céu. Pra isso. Caro, viu, amigo? Caro. Tudo caro, caro, caro. Coisa pra turista. Mas o Mercadão é lindo. Eu já conhecia, porque eu já morava aqui, então eu já conhecia. Aí eu trouxe vocês pra conhecerem, né? Muito bonito, mas é extremamente caro, né? As coisas do Mercadão. Mercadão, voltamos pra 25. Deixa eu mostrar esse outro painel lindo. Tô apaixonado pelos painéis aqui, viu, gente? Tá ali, coisa linda. Aí sim, hein, papai. Aí quebra Cabo Sul. Pra ter homem bonito é aqui, viu? Cheio de gente a 25 de março. Ô, tatuagemzinha linda. Muita gente bonita, gente. Agora aqui tem coisa barata. Aqui tem coisa barata, né? 25 de março. Ah, Maria. Covid, agora Corona, Omicron. Passou tudo aqui agora. Vocês olham nem gostar demais, hein? Ah, Maria. Covid, agora Corona, Omicron. Passou tudo aqui agora. Vocês olham nem gostar demais, hein? Lindo. Olha isso aqui. Vai pra onde? Lindo. Cuidado. A mãe dele? A mãe dele? Eita, papai. Lindo mesmo. Vocês adoram ver isso que eu mostro. Olha aqui a gracinha, ó. Gracinha do papai. Prefeitura de São Paulo. Prefeitura de São Paulo. Lá, ó. Em cima da prefeitura ali tem um jardim. Cuidado do chá. Aham. A gente tá no viador do chá. Aqui é a prefeitura. Ali é o teatro municipal. E aí, ó. Aqui é a picha grossa. Não é que é mona. A gente vai atravessar agora o viador do chá pra ir pro lado do Angabaú. Opa, papai. Delícia! Perfeição aqui! Perfeição mesmo! Ah, melhorou muito! Vem por! Tinha muito menino, obviamente. Era horrível. E aquela foto de luminosa que tinha? Ah, não. Olha lá ainda. Perto do teatro principal. Deve ser ficado lindo. Vai lá. Vamos tirar lá, porque lá é lindo. Aqui é muito lindo. Vem cá. Olha que lindo o teatro municipal. Já gravei novela aí. Já entrei. Tudo dourado, lindo. Cada coisa linda. Já gravei novela aí dentro. Tudo dourado, linda escadaria. Linda, linda, linda. Vou fazer dentro. Oi. Oi. Aí sim, pai. Aí sim. Aí sim. Agora eu vi. Coisa boa. Esses dois aqui, ó. Briga o dia todo, mas você ama. Briga, mas adora. Dia todo. Dia todo brigando. Eu tô morto mesmo. Galeria do rock. Galeria do rock. Linda, viu? Muito linda. Um carro atrás de mim. A gente vai entrar na galeria do rock. aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Galeria do rock. Muito mais bonito mesmo. Perfeito. Aí. Por aqui, Jones. A igreja de Santa Figenia. 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 É. Ela é linda. Ela ficou quase em frente à galeria do rock. Aí eu amei a galeria do rock. Fiquei apaixonado. Eu já conhecia, mas nunca tinha visto por essa visão.